Muito bem, vamos falar do Paraná que também joga nesse fim de semana O tricolor que ainda não venceu na Série C em frente do Ituano fora de casa Vamos dar uma olhada então na escalação do técnico Maurílio para montar o time Coloca na tela aí a escalação do Paraná Clube com Bruno Grassi Paranhos, Micael, Jonathan Costa e Hurtado Moisés Gaúcho, Gabriel Pires, Lucas Abreu Gustavinho Reis e Gustavo França Praticamente o time que jogou contra o Atlético Paranaense Muito bem